O segundo sábado da 35ª Festa Pomerana foi mais do que especial para os amantes das tradições perpetuadas através da dança. Na oportunidade, o Pavilhão Cultural recebeu 22 grupos, oriundos de diversas cidades de Santa Catarina e do Paraná, para a realização do encontro de grupos folclóricos, que chegou à sua décima edição em 2018. No palco, uma verdadeira congregação de culturas e etnias, todas demonstradas através de elaboradas coreografias. Cerca de 470 folcloristas estiveram em Pomerode para mostrar ao público que a dança é um dos pilares para a manutenção dos costumes dos nossos antepassados. Pomerode esteve representada pelos quatro grupos folclóricos da cidade. Para André Zivert, presidente da Associação de Grupos de Danças Germânicas de Pomerode, as expectativas com relação ao encontro foram superadas, uma vez que o número de participantes vem aumentando cada ano. Então, para nós é uma grande satisfação e o retorno não é esse, já um público presente, prestigiando essas apresentações. E, lógico, aos grupos também que trazem esse trabalho, o colorido de seus trajes, a dança, a música, isso para nós é um grande significado para a 35ª Festa Pomerana, onde a gente está resgatando as nossas tradições, as culturas e demonstrando ao público estar presente na Pomerana. Além disso, chegar ao décimo ano é um motivo de orgulho para todos. A gente tem um pequeno detalhe que acaba, às vezes, dificultando o encontro, por quê? É em janeiro e a maioria dos grupos folclóricos inseram as atividades final de dezembro e retornam no finalzinho de janeiro, ou início de fevereiro, ou alguns mais tarde. Então, nesse período de férias, onde os grupos folclóricos também têm, para nós conseguir juntar essa quantitativa de folcloristas no evento é de suma importância. Então, nessa décima edição, mais de 470 folcloristas, com certeza, ela supera as expectativas e o que vem crescendo a cada ano.